E eu disse que não, que eu não autorizava a morfina, eu ia ficar no tramal, ia ficar com as dores, mas a morfina eu não autorizava. Porque eu sabia que a morfina seria o último remédio para mim e eu não saberia como eu iria voltar. Meu falecido marido, esposo, ele teve uma morte muito trágica e nessa morte eu era separada dele. Foi uma morte onde na época eu estava separada dele fazia seis meses e eu estava com meu filho de seis meses. Então eu criei meu filho sozinha e eu sentia muita mágoa. Quando eu entrei nessa imagem eu estava num velório, eu cheguei num velório e nesse velório tinha muito, todo mundo que estava lá eu conhecia. Tinha várias pessoas e muitas pessoas e todas eu conhecia. E eu olhei minha mãe num canto, olhei minhas primas no outro canto e eu olhei meu filho. E eu olhei e falei assim, Gabriel, o que você está fazendo aí agarrado nesse caixão, meu filho? Era eu que estava sendo velado. E eu olhei e falei, Senhor, mas eu que estou sendo velado? É o meu velório? E eu olhei assim e na hora eu pensei, vou olhar meu filho para ver a idade que ele tem. E quando eu olhei meu filho, meu filho estava naquela idade atual, na idade do momento que eu estava. Eu olhei a roupa que eu tinha acabado de comprar a semana para o meu filho e eu falei assim, eu morri. Eu não tenho o amor que o Senhor tem por nós, por mim, por ter dado saúde para o filho. Permita o Senhor voltar, criar meu filho, Senhor. E ali eu fiz um propósito com Deus, eu clamei, eu chorei e fiz um propósito com o Senhor. O Senhor permitiu que eu voltasse e que eu seguiria o caminho do Senhor até o último dia da minha vida. Que eu faria a sua obra, que eu seguiria o seu caminho. E o Senhor em nenhum momento falou a irmandade. Ah, então tá bom, volta. Não, o Senhor não falou. O Senhor foi lá na minha ferida. E o Senhor serviu, o que me atingiu? Deus seja louvado. Eu estou aqui para contar o meu testemunho. O testemunho do livro da vida. O testemunho que edificou a minha fé e me transformou em quem eu sou hoje. Para a honra e glória de Deus. Eu não fazia parte dessa graça. Eu era uma ovelhinha perdida no mundo, sem rumo ainda. E eu fazia pilates. E num dia eu acordei, como todos os outros, e fui praticar o pilates. E o professor conta que eu fiz o exercício direito, normal. Só que no final ele viu que eu estava estranha, que eu estava diferente. Eu falo a irmandade que foi o professor, porque esse dia eu não lembro de nada. Eu não lembro. Não lembro de nada do que aconteceu. E o professor falou que na hora de amarrar o tênis, eu fiquei com o olhar parado. E ele percebeu que eu estava demorando para amarrar o tênis. E ele foi lá perguntar para mim, é, está tudo bem? E disse que eu respondi que não, que não estava nada bem. Ele perguntou o que eu estava sentindo. E eu já falei que dia que era hoje, o que eu estava fazendo ali, quem eu era, o que estava acontecendo. E ele, né, falou assim, perguntou se eu sabia de algum número de telefone, porque naquele dia eu não levei nada. Eu não levei meu celular, eu não levei documento, eu não fui de carro, eu fui de bicicleta. Tudo ao contrário do que eu era acostumada a fazer. E eu só lembrei que eu tinha um filho chamado Gabriel e um número de telefone, que é o do meu serviço. Ele ligou, né, lá no meu serviço e contou, relatou o que tinha acontecido e pediu para me socorrerem, que eu não estava bem. Foi uma amiga minha que trabalhava junto comigo, me levou para o hospital e eu já dei entrada no hospital e já fiquei no isolamento, ali no hospital mesmo. A dor de cabeça era muito forte, né, eles relatam que eu estava requecionando muito de dor de cabeça. Que a dor de cabeça, que eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E dali eu já fui transferida para outra cidade, que foi para Jacareí, e eu fiquei quatro dias internada. Nesses quatro dias fizeram exames, não acharam nada, não constataram nada, né, e eu ainda tinha dor de cabeça e a memória voltou um pouquinho, mas não tudo. Eu ainda não lembrava que dia que era, eu não lembrava o que tinha acontecido, como até hoje, eu não lembro o que aconteceu naquele dia que eu perdi a memória. É como se não existisse aquele dia na minha vida. Eu tive alta depois de quatro dias de Jacareí, vim para casa e ali eu estava sentindo muita dor, isso eu lembro, muita dor de cabeça. E eu pedi novamente para que me levassem para o hospital. Voltei de novo aqui, né, para o hospital da minha cidade, e relatado para um médico, e era uma dor de cabeça insuportável, que eu queria bater a minha cabeça. E o médico me internou e me transferiu para São José dos Campos. E quando eu fui transferida para São José dos Campos, Irmandade, a UTI móvel fez em 40 minutos essa transferência, porque eles estavam muito preocupados. Era uma dor de cabeça que eu não me aguentava. Eu estava tomando tramal de seis e seis horas e eu não aguentava. Eu dei entrada, né, no Santos Dumont e São José dos Campos, e ali eu fiquei. Eu não comia, eu não bebia, eu não tomava banho, eu não levantava da cama. Os médicos falavam comigo e as minhas respostas eram através do tato. Eu apertava uma vez se era não, apertava duas vezes se era sim. Algumas coisas eu lembro do início da minha internação em São José dos Campos. Outras eu não lembro. A minha prima subiu comigo, mas ela teve que descer, né, porque ela tinha a vida dela. E a minha mãe ficou com o meu filho. Eu não era casada na época. E os médicos falaram, eu preciso de alguém para ficar com ela, porque ela não pode ficar sozinha. E a gente não tem, né, não tem à disposição uma enfermeira. E eu lembro que o padrasto, né, meu padrasto, o pai do meu irmão, o senhor Gidione, o senhor Gidione, o senhor Gidione, ele estava com 80 anos, um senhor para cuidar de mim. Mas o hospital autorizou para que um homem e um senhor ficassem comigo no quarto. Porque eles tinham medo que eu tentasse contra a minha vida. Porque a dor de cabeça era insuportável. E mesmo eu estando fraca, eu poderia tentar contra a minha vida. Foram feitos muitos exames, muitos. Eu fazia ressonância todos os dias, eu fazia tomografia, eu fazia exames de sangue, de todos os tipos de exames de sangue, nada dava, nada constava. E o médico chegou em mim e falou assim, filha, nós já fizemos todos os exames. Nada está constando, nada está aparecendo. Só tem mais um exame para a gente fazer, que é o exame do líquor. Que é a retirada do líquido da coluna, porque a gente tem pressa para fazer isso. E já passou bastante dias. Só que quando faz esse exame, a dor de cabeça aumenta. E a dor também entra em óbito. E eu preciso da sua autorização para fazer esse exame. E eu lembro desse dia que eu olhei para o médico e falei, eu autorizo o senhor a fazer, né? Eu mexi a cabeça que eu autorizava ele fazer esse exame. E ele falou assim, eu posso começar a aplicar a morfina? Porque você não vai aguentar de dor. E eu disse que não. Que eu não autorizava a morfina. Eu ia ficar no tramal, ia ficar com as dores, mas a morfina eu não autorizava. Porque eu sabia que a morfina seria o último remédio para mim e eu não saberia como eu iria voltar. E nessa época, irmã, eu era viúva. E o meu primeiro marido, meu falecido marido, esposo, Ele teve uma morte muito trágica. E eu tinha... E nessa morte, eu era separada dele. Foi uma morte onde, na época, eu estava separada dele fazia seis meses. E eu estava com meu filho de seis meses. Então, eu criei meu filho sozinha. E eu sentia muita mágoa de algumas pessoas por causa dessa separação. E eu carregava essa mágoa por todo esse tempo. E nessa época que eu fiquei com essa dor de cabeça, que é esse testemunho que eu estou dando, meu filho já era grande. Meu filho deveria ter uns 12 anos, mais ou menos. Hoje ele está com 16. Ele deveria ter uns 12, uns 10 anos. 10 para 11 anos. Mais ou menos. E eu tinha muita mágoa de muitas pessoas. Mas ali eu estava, acamada. E o Senhor conhecia meu coração. E quando o médico falou que eu ia retirar o líquor, que talvez eu não resistiria, passou um filme na minha cabeça. Um filme rápido. Mas eu autorizei, eu falei para o médico, não, né? Que ele poderia retirar. E ele virou e falou assim, então tá bom, filha. E daí veio uma médica perto de mim e falou assim, olha, amanhã nós vamos retirar o líquor. Isso era no final da tarde. Amanhã a gente vai retirar o líquor de manhã. Você vai ter que aguentar mais essa noite, né? E eu entendi que tudo bem. E daí no outro dia de manhã, eu lembro que eu estava deitada, estava um sol muito lindo, como está hoje. Um sol desse jeito. E os médicos chegaram para fazer a retirada do líquor. E a médica que estava junto com esse médico, falou assim, filha, Dona Evelyn, eu vou retirar o líquor. A senhora vai ficar, vai voltar na posição, né? Reta. E essa posição, a senhora vai ter que ficar umas oito horas sem se mexer. Não pode se mexer. Eu chacoalhei a cabeça que é tudo bem, né? E ela pegou, virou e falou assim, então eu vou te retirar o líquor, vai doer um pouco. Mas tenha fé. E eu lembro, irmãos, irmãs, que eu fiz a posição, né? Para a retirada do líquor. Ela retirou o líquor e ela foi me deitando, foi voltando para a cama. E quando eu fui voltando para a cama, eu vi a imagem daquela médica e logo que a imagem foi saindo da minha visão, foi entrando uma claridade. E nessa claridade, eu vi tudo muito claro, muito claro, estava tudo claro, como se eu estivesse pisando em nuvens. E eu comecei a olhar, olhei em volta, falei, ué, mas eu acabei de retirar o líquor, né? Acabou de retirar o líquido da minha coluna, onde que eu estou? E eu olhei assim, tudo branco, tudo, para a irmandade entender do que eu estou falando, né? Dos nossos olhos humanos, do nosso olhar, né? Era como se eu estivesse no céu. Aqueles desenhos animados, que a gente está flutuando no céu, que a gente está pisando em nuvens, era assim que eu me encontrei. Era assim que eu estava. E eu comecei a andar, andar, e eu viro e falei, mas, nossa, onde que eu estou? Onde que eu estou? que eu não estou entendendo onde eu estou. E eu comecei a gritar, quem está aí? Tem alguém aí? Onde eu estou? E, de repente, lá no final, lá no cantinho, eu vi um púlpito. E eu falei assim, ah, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a correr, irmandade, eu comecei a correr, e fui para esse púlpito, e cheguei lá, no púlpito, era um púlpito, que cabia só um livro que estava lá. E eu virei e falei assim, nossa, tem um livro aqui. Tem alguém aqui. Deixa eu ver que livro é esse. E eu olhei assim, era um livro como desenho animado, sabe? Que ele faz as pontas assim, igual aqueles livros de desenho animado, de historinha. E eu olhei e falei assim, nossa, que livro é esse? E eu abri o livro. E o livro era bem pesado, irmandade. E grande. Então ele pegava essa altura, assim, da minha mão. Ele pegava. E eu abri o livro. E quando eu abri esse livro, que era pesado, mas quando eu abri, ele ficava leve, ele folheou assim, e eu olhei assim, e falei assim, que livro é esse? E eu olhei lá, e vi. Aos 29 de outubro de 1979. Era o dia que eu nasci. 29 de outubro de 1979. E eu olhei e falei, oxe, foi o dia que eu nasci. E eu comecei a ler o que estava escrito ali. E ali, eu comecei a ler as coisas que tinham acontecido na minha infância, na minha vida. E nesse livro, nas páginas que eu comecei a ler, tinha umas imagens, tipo 3D, que elas flutuavam. E quando eu olhava nessa imagem, eu entrava, quando eu olhava para a imagem, eu entrava dentro da cena que eu vivi. E ali, eu voltei. Na minha infância, na minha adolescência, eu voltei em vários momentos da minha vida. Eu estava na frente do livro da vida, do meu livro da vida, da minha história. E eu fui olhando, fui lendo, e eu fui lendo, e eu fui vendo, e chegou o momento que veio uma luz atrás de mim, uma luz enorme atrás de mim. E falou assim, eis o seu livro, eis o livro da vida. Aí está a sua história. Irmandade, e olhar para trás, para aquela luz, não existia. Não existia. Era como se olhar dos lados, olhar para trás, não existisse na minha vida. Não existisse naquele momento. E eu virei e falei assim, nossa, é o livro da vida? É, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E até uma certa idade, essa luz não tinha aparecido. Depois de uma certa idade, essa luz apareceu. Um clarão que iluminava lá na frente. Era aquela brancura, como se eu estivesse numa nuvem. O púlpito com o livro da vida, e aquela luz gigantesca do Espírito Santo, de Deus atrás de mim. E daí, o Senhor começou a falar comigo. Era o Senhor que estava atrás de mim. O Senhor começou, a luz do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, começou a falar comigo. Olha, minha filha, eu precisei de você ali, nesse momento. Então, naquele momento, depois de uma certa idade, eu comecei a ter um acerto de contas com o Senhor. E o Senhor começou a falar todas as vezes que Ele precisou de mim e eu não ouvi. O Senhor começou a falar todas as vezes que eu ouvi e eu acatei a vontade dEle. Todas as vezes que eu tive livramento. O Senhor falou pra mim de uma vez, o Senhor mostrou pra mim do livramento que eu tive. De uma vez que eu estava num barzinho, num karaokê com uma amiga minha, a Andressa. e eu lembro que nós saímos, que nós havíamos bebido ali. E nós havíamos saído pra ir embora e quando eu entrei dentro do carro, o Senhor tocou meu coração e eu clamei, falei, Senhor, nos proteja. Não estou sendo digna, não estou digna de pedir proteção pro Senhor, mas o Senhor é meu Pai, me proteja. E o Senhor mostrou que ali, naquele meu clamor, mesmo não sendo merecedora por estar embriagada, o Senhor me deu um livramento. Porque ali iria acontecer um acidente onde teria mortes e eu estaria do lado de uma pessoa que morreria e eu me sentiria culpada naquele dia. Mas o Senhor, pra honra e glória dele, louvado seja Deus, Ele me deu esse livramento. E nesse dia do livro da vida, o Senhor falou pra mim desse livramento. Como outros que o Senhor falou pra mim que eu não lembro, o Senhor só me dá permissão de lembrar daquilo que o Senhor me permite que eu conte nesse testamento, nesse testemunho. Do resto, eu não lembro, Irmandade. Mas o Senhor foi me tratando ali no livro da vida, eu fui lendo, o Senhor foi me falando, o Senhor foi me falando, o Senhor foi me falando os livramentos, as vezes que eu escutei, as vezes que Ele precisou e eu não ouvi, tudo, tudo tava escrito ali, nos mínimos detalhes. E eu, nossa, mas eu tô no livro da vida, eu tô na frente do meu livro da vida, eu sei o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer. E daí chegou um momento, irmãos, que eu vi que tava a última folha e daí pra lá já tava tudo em branco. Eu viria e falei assim, nossa, chegou a última folha minha do livro da vida, vou saber com quantos anos eu vou ser recolhida. ó Senhor, ó, perdoe-me, né, a imaturidade, né, perdoe-me Senhor por não saber o que eu falava. Aí eu virei e falei assim, agora eu vou saber qual que é o último dia, né, o último dia, o meu último dia, eu vou saber com quantos anos eu vou morrer, ah, olha como eu sou privilegiada, eu vou saber quanto tempo eu tenho de vida. E eu fui naquele último dia e de repente tinha a imagem, que era uma, né, uma imagem 3D, como eu falei para a Irmandade, e eu falei assim, vou ver o que está acontecendo, né, e eu entrei, quando eu entrei nessa imagem, eu estava num velório, eu cheguei num velório, e nesse velório tinha muito, todo mundo que estava lá eu conhecia, tinha várias pessoas e muitas pessoas e todas eu conhecia. E eu olhei minha mãe num canto, olhei minhas primas no outro canto, e eu olhei meu filho, e eu olhei e falei assim, Gabriel, o que você está fazendo aí agarrado nesse caixão, meu filho? Mãe, a mãe chegou aqui para você, e o meu filho chorava muito, muito, abraçado, apoiado, inclinado no caixão. Eu falei, filho, a mãe está aqui, né, o que você está falando, o que está acontecendo, que você está aí chorando, mãe chegou, e quando eu olhei assim, era eu, irmã Andrade, era eu que estava sendo velada, glória a Deus, era eu que estava sendo velada, e eu olhei e falei, senhor, mas eu que estou sendo velada, é o meu velório, e eu olhei assim, e na hora eu pensei, vou olhar meu filho para ver a idade que ele tem, e quando eu olhei meu filho, meu filho estava naquela idade atual, na idade do momento que eu estava, eu olhei a roupa que eu tinha acabado de comprar a semana, para o meu filho, eu virei e falei assim, eu morri, eu vou morrer agora, não vou viver muito, acabou, e ali eu dobrei meu joelho, eu lembro, irmã Andrade, a sensação que eu tive, de dobrar o joelho, perante o meu caixão, e eu dobrei o joelho, e falei, senhor, não permita, não permita eu morrer, meu filho já é órfão de pai, ele vai ser órfão de mãe, não permita o senhor, e o senhor falou para mim, eu capacito quem cuida do seu filho, porque o seu filho, é o meu filho antes, e irmãs, irmãos, eu comecei a questionar o senhor, eu comecei a relutar, senhor, não permita, não permita, não permita, e eu falava, e o senhor falava, eu precisei de você, minha filha, na terra, para servir a mim, para falar da minha obra, eu te dei dons, eu escolho, aqueles que eu tenho dons, e eu capacito, quem quer os dons, também, e você, tem um dom, que eu te dei, e eu precisei, de você na terra, lá, para salvar almas, para salvar meus filhos, para testemunhar, para usar seus dons, e você não me ouviu, por várias vezes, eu te chamei, e você não ouviu, e eu, irmãos, irmandade, chorando, clamando a Deus, falando, senhor, em nome do senhor Jesus Cristo, não faça isso comigo, não permita, não me recolhe, senhor, em nome do senhor Jesus Cristo, e o senhor, o Espírito Santo de Deus, falou, a sua história, acaba aqui, eu capacito, quem vai ficar lá, mas a sua história, acaba aqui, porque eu precisei de você, e você não me ouviu, e ali, irmandade, eu senti, que eu nunca mais, iria ver meus filhos, eu clamei, ao senhor, amado Deus, em nome do senhor Jesus Cristo, eu não sou, como o senhor, eu sou muito falha, eu não tenho, o amor, que o senhor tem, por nós, por mim, por ter dado o seu único filho, permita o senhor voltar, criar meu filho, senhor, e ali, eu fiz um propósito, com Deus, eu clamei, eu chorei, e fiz um propósito, com o senhor, que o senhor, permitir que eu voltasse, e que eu seguiria, o caminho do senhor, até o último dia, da minha vida, que eu faria a sua obra, que eu seguiria, seu caminho, e o senhor, em nenhum momento, falou, irmandade, ah, então, tá bom, volta, não, o senhor não falou, o senhor, foi, lá, na minha ferida, e o senhor serviu, o que que me atingiu, e eu fiz, um propósito, com o senhor, de seguir o seu caminho, e falei, com o senhor, senhor, por favor, em nome do senhor, Jesus Cristo, e amado, em nome do senhor, Jesus Cristo, que o senhor, deu o seu único filho, pela minha vida, e pela minha salvação, permita voltar, senhor, em nome do senhor, Jesus Cristo, e eu farei a tua obra, eu falarei do teu nome, eu farei tudo aquilo, que o senhor, tá me cobrando, senhor, que eu não fiz, me perdoa, mas, amado Deus, em nome do senhor, Jesus Cristo, me faça voltar, com um coração novo, um coração limpo, por que irmandade, porque eu tinha muito ódio, irmandade, até feio falar, mas eu vou falar para a irmandade, entender, o Deus que a gente serve, para a irmandade, não ter dúvida, de quem é o senhor, eu tinha muito ódio, de uma pessoa, de uma mulher, que eu a culpava, por ter destruído, meu casamento, né, porque eu tinha um casamento, sólido, né, e eu a culpava, por ela ter destruído, meu casamento, então eu tinha um ódio dela, irmandade, que era um ódio, assim, era do adversário, sabe, e, e eu pedi para o senhor, senhor, limpa meu coração, porque o senhor sabe, o que tem no meu coração, porque como que eu ia voltar, com tudo aquilo, eu ia continuar a mesma velha, a mesma velha Evelyn, não podia, e o senhor também, amado Deus, o senhor sabe, o que me segura na terra, o pecado da carne, por que eu não tenho vergonha, de falar, irmandade, eu não tenho vergonha, de falar, porque tudo, é para a honra e glória, de Deus, e quando a gente, peca, quando a gente, erra, a gente, não pode ter vergonha, de falar, porque se a gente, não teve vergonha, de fazer, por que a gente, vai ter vergonha, de falar, principalmente, para mostrar, a nova criatura, que a gente é hoje, e eu peguei, falei, senhor, em nome do senhor, Jesus Cristo, limpa meu coração, senhor, se o senhor, sentir graça, e me levar de volta, o senhor limpa meu coração, porque o senhor sabe, o que tem meu coração, e me livra, e me livra do pecado da carne, que é o que me segura na terra, amado Deus, me faça uma nova criatura, e eu falei, conversei com o senhor, fiz um propósito com Deus, e o senhor virou, e aquela luz, deu uma claridade imensa, como se ele estivesse derramando sobre mim, limpando sobre mim, tudo, o que não provém do senhor, de ti, e eu peguei e virei, e daí o senhor falou assim, olha filha, eu preciso tanto de você lá, minha serva, minha filha, tem, olha, você vai ver três, eu vou te dar três revelações, as quais eu preciso de você na terra, lá, e, e o senhor pegou, virou, e me deu três revelações, nesse período, onde eu estava, fazendo o propósito com Deus, e o senhor estava me tratando, o senhor me deu três revelações, a primeira revelação, foi para uma professora, que, ela ainda trabalha comigo, mas a gente não tinha intimidade, mas o senhor me revelou, né, que o adversário estava, ia entrar na vida do marido dela, a outra revelação, foi para essa moça, né, foi para o marido dessa moça, a qual eu tinha esse ódio, que não me pertence mais, para a honra e glória de Deus, que eu tinha que entregar, para o marido dela, e a terceira revelação, era para um senhor, que era médico, que estava internado, há mais de um ano, no hospital, eu nunca, não sabia também, mas o senhor deu, essas três revelações, o senhor falou, olha filho, eu preciso de você, para isso, isso, isso lá na terra, e mostrou, o senhor mostrou, eu preciso disso, 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 mostrou, e preciso disso, 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 e eu falei, senhor amado Deus, em nome do senhor Jesus Cristo, eu vou entregar, essas três revelações, e vou fazer tudo, que o senhor, me guiar, em nome do senhor Jesus, e irmandade, e daí, nesse período, nesse tempo, que o senhor foi mostrando, né, o que eu tinha que fazer, o senhor virou, para mim, virou, falou assim, então filho, eu preciso de ti, e eu falei, eu fiz um voto, com o senhor amado Deus, em nome do senhor Jesus Cristo, eu entrego, essas três revelações, e faço tudo, só, que eu olhei assim, falei, senhor amado Deus, mas e agora, minha história, minha história está em branca, como que eu não vou ter uma história, olha aqui, essa história minha, acaba aqui, e essa minha história, senhor, meu livro está branco, as folhas, da irmandade, do lado do púlpito, eu não tinha visto, mas eu vi nessa época, nessa hora, veio uma caneta, uma caneta dourada, essa caneta se levantou, irmandade, e ela começou a escrever, no livro da vida, começou a escrever, escrever, e eu ainda, fraquinha, fraquinha, virei e falei assim, nossa, o senhor começou a escrever, deixa eu ver o que o senhor vai escrever, querendo ver o que o senhor vai escrever, na próxima página, na minha próxima, na minha próxima história, uma página nova, que o senhor escreveu, na minha vida, e daí, irmandade, para a honra e glória do senhor, o senhor virou, falou assim, que eu fui olhar, o senhor virou, falou assim, a única coisa, minha serva, é que eu te peço, a todos, quando tocar no seu coração, você fala sobre o livro da vida, desça, e fale sobre o livro que você viu aqui, que ele existe, o livro da vida existe, e todos têm uma história aqui, para contar, cada um tem o seu livro da vida, e irmandade, nesse momento, eu fui vendo assim, o livro, lá longe, o livro foi ficando longe, 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 a caneta escrevendo, e eu ficando longe, e aquele clarão, tomando conta de mim, e daí, irmandade, quando eu, desculpa, irmandade, né, quando eu fui acordar, quando eu fui assim, olhando, aquela luz, rebatendo com a outra luz, que eu fui assim, que eu abri o olho, tinha uma enfermeira, uma enfermeira do meu lado, e eu abri o olho assim, e a primeira coisa, que eu escutei, aquela enfermeira falar, foi, glória a Deus, ela acordou, irmãos, quando eu escutei, aquele glória a Deus, ela acordou, a irmã, essa irmã, que não, né, não sei se a irmã, essa enfermeira, que falou glória a Deus, bateu na campainha, quando eu vi, já estava várias pessoas, em cima de mim, irmãos, médicos, enfermeiros, eles estavam com aquele aparelho, porque eles acharam que eu ia acordar, eu ia morrer, né, eles não acharam que eu ia acordar, do jeito que eu acordei, e colocando, colocando o aparelho de um lado, abrindo meu olho, vendo tudo, e a única coisa que eu virei, que eu segurei a mão do médico, e virei e falei, eu preciso do meu celular, e o médico assim, calma, 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 e eu segurei a mão do médico de novo, e falei, eu preciso do meu celular, por favor, porque até então, ninguém tinha escutado a minha voz, era só, né, mexer a mão, tudo assim, e eu pedi meu celular, irmãos, pro médico, e o médico, um olhou pra cara do outro, no mínimo deve ter pensado, né, ela vai se despedir de alguém, porque eu fiquei 16 horas em coma, esse período que eu tomei a injeção, né, que eu tirei, tomei a injeção não, que eu retirei o líquor, que é o líquido da coluna, até eu acordar e ouvir o glória a Deus, daquela enfermeira que eu creio que é uma serva de Deus, foram 16 horas em coma, eu fiquei 16 horas em coma, e vendo o livro da vida, e daí, eu segurei, pedi o meu celular, um olhou pro outro, autorizou o padrasto, o meu, né, o seu Gidione, pegar o meu celular na bolsa, e ali, quando eu peguei o celular, eu, naquele momento, terminei um relacionamento errado que eu tinha, né, porque eu tinha um relacionamento errado com uma pessoa que não, não, não podia ter, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi terminar esse relacionamento, ali, eu liberei um pecado, né, uma coisa errada que eu estava cometendo, segundo, eu liguei pra moça, pra Fabrine, que eu lembro até hoje, porque eu sei que esse testemunho, esse vídeo vai chegar nos conhecidos, eu liberei, eu liguei pra Fabrine, e liberei o perdão pra ela, foi uma coisa muito emocionante, porque meu coração estava limpo, ali eu via que ela era tão filha do Senhor quanto eu, e que eu estava ali agora pra orar pela vida dela, e não pra julgar, eu liberei o perdão, pra Fabrine, e passei todas as revelações, eu liguei pra professora, pra Otília, e passei a revelação que o Senhor tinha dado pro marido dela, eu falei com o irmão, porque o Senhor não permitiu eu falar com a Fabrine sobre o marido dela, pra Fabrine eu liberei o perdão, mas a revelação pro marido dela, eu passei pra irmã dele, a Luciene, né, que ela me chama de madrinha, e a última revelação que foi pra um médico, que eu não sabia que ele estava ali, e fazia mais de um ano que ele estava em coma também, e ali eu fiz tudo o que o Senhor me permitiu, e voltei com o coração limpo, foi questão, irmandade, de 10, 15 minutos, 20 minutos, mas no máximo meia hora, o Senhor fez todo esse tratar, todas essas liberações de perdão, todas essas revelações que o Senhor permitiu, eu ainda estava deitada, a única diferença é que alguns enfermeiros saíram, e ficou só os dois médicos e a enfermeira, e depois que eu fiz isso, eu desliguei o meu celular, e a do médico que faltou, que eu pedi pra enfermeira que estava do lado, falei assim, o Senhor me mostrou, eu perguntei, fazia quanto tempo que eu estava ali, e os médicos falaram, faz 16 horas que você está em coma, você entrou em coma, e eu virei e falei, sim, o Senhor me mostrou que tem um paciente aqui, e expliquei, e eles confirmaram esse paciente, e eu entreguei através da vida da enfermeira, pra ela fazer a parte dela, porque eu não podia entrar no quarto, porque ele estava com uma bactéria muito forte, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, e quando eu desliguei o celular, eu virei e falei assim pro doutor, doutor, eu estou com muita sede, foi quanto tempo que eu não bebo álcool, porque eu estou com uma sede, parece que eu vim do, da seca, parece que eu vim do deserto, eu estou com muita sede, nossa, eu estou com muita fome, vocês estão me deixando com fome, eu queria água, e eu queria comida, e o médico, um olhou pra cara do outro, virou e falou assim, como que é, dona Erwin, você quer água e comida? não, não, não senhora, e eu falei, não, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso levantar daqui, eu preciso tomar um banho, eu estou grudando, porque eu fiquei dias, sem tomar banho, eu tomava banho, e passada de pano, 15 dias, passada de pano, porque eu não conseguia levantar, sem comer, só na base do soro, e eu virei e falei assim, não, eu preciso tomar um banho, eu estou grudando, eu preciso tomar um banho, e eles não deixaram eu levantar, daí eu lembro que eles pegaram, um copinho de café, colocaram um tantinho assim, de água pra mim, e falaram assim, não, a gente só vai molhar a sua boca, porque faz muitos dias, que você não toma água, e que você não come, eu sei que operou um milagre aqui, mas a gente precisa ter cautela, e eu lembro, Irmandade, que do dia que eu acordei, dessas 16 horas de coma, depois de 3 dias, eu tive alta, no terceiro dia, no terceiro dia, eu tive alta, nesse período que eu acordei do coma, e fiquei 3 dias, eu tomei banho, eu comi, bastante, no segundo dia, o médico estava assustado, eu consegui, eu tomei água, e eu não senti, nenhuma dor de cabeça, nenhuma dor de cabeça, que eu acordei, do coma, eu tive, nenhuma dor de cabeça, eu andei, pelos corredores, daqueles santos do bom, e todo mundo, passava perto de mim, e falava, glória a Deus, que milagre, você não é a menina, que faz dias, que está aí, eu falei, sou, para honrar e glória de Deus, sou eu, e no terceiro dia, eu tive alta, sem nenhuma dor de cabeça, e os médicos, falaram para mim, você, é um milagre, por mais que a gente, né, a gente, a gente trabalhe com a medicina, né, com a ciência, mas você é um milagre, porque nós achamos, que nós iríamos te perder, que você não iria aguentar, o resultado do seu exame, não deu nada, você não tem nada, o líquor, no líquido, não deu nada, você, nenhum exame, deu nada, nada, nenhuma anemia, nada, eu não tinha nada, o que eu tinha, era um encontro, verdadeiramente, com Deus, que eu tinha que parar ali, eu tinha que parar, eu tinha que ficar parada, e eu tinha que ver, tudo aquilo, para hoje também, passar para os irmãos, e para servir ao Senhor, eu tive alta, no terceiro dia, e a partir daquele terceiro dia, eu segui o caminho do Senhor, e um ano depois, né, um período mais ou menos, de um ano depois, eu conheci essa graça, eu fui apresentada a essa graça, e nessa graça eu estou, e seguiria até o último dia da minha vida, porque aqui eu me encontrei, verdadeiramente, aqui, eu sei que eu estou na minha casa, e eu dou esse testemunho, né, quando eu faço visita, eu dou esse testemunho na minha comum, eu dou esse testemunho, aonde o Senhor toca meu coração, como da mesma maneira, que o Senhor vem tocando meu coração, para fazer esse vídeo, que não foi fácil para mim, né, talvez por causa da timidez, né, é uma andada, porque não é fácil, né, para a gente fazer um testemunho, e que a responsabilidade, mas eu sei, que o Senhor está na frente de tudo, desde aquele dia, que eu vi o livro da vida, então eu quero agradecer, porque tudo é para a honra e glória de Deus, nada é para o meu nome, e falar para a Irmandade, que o livro da vida existe, o nosso, a história está escrita, nos mínimos detalhes, como está escrito, nesse momento, que eu estou fazendo esse vídeo, está escrito no meu livro da vida, como nesse momento, está escrito no seu livro da vida, que você está ouvindo esse testemunho, o livro da vida existe, e sejamos nós, um servo, do Senhor, para que o Senhor, quando Ele for, ler a nossa história, quando Ele for, ter aquele acerto que eu tive, seja um acerto de glória, e que Ele, né, que Ele se alegre, para tudo que a gente faça, que a gente faça aqui na Terra, tudo, nós somos escolhidos, como eu falei, para o Senhor, e nós estamos aqui, para honrar o nome dEle, porque tudo é para honra e glória dEle, louvado seja o Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por tudo, Deus seja louvado, amém. Canal Semeando Vida, Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber mais conteúdos, que irão abençoar a sua vida, até a próxima, e fiquem com Deus.